E aí galera, oi! Vamos lá com as moedas de 50 pence, né verdade? Estamos na Inglaterra e a gente fala 50 pence aqui, né? Alguns brasileiros falam 50 pence, mas não é não. Mas é os 50 aqui. Eu tô tentando encontrar aquelas moedas da Olimpíadas, mas eu acho que eu comecei tarde demais com a minha coleção aqui na Inglaterra sobre as moedas. E as moedas comemorativas da Inglaterra, da Olimpíadas, tá na moeda de 50, né? 50 pence aqui. E tá muito difícil. Aqui é o padrão, né? Aqui é o padrão da moeda já, né? Esse desenho e o rosto da rainha aqui, né? Então, o rosto da rainha não muda. E nunca. Só isso aqui. Se tiver comemorativa, tem que estar nesse ponto aqui, tá? Mas, a gente vai tentar achar uma da Olimpíada. Então, vamos lá. Nada, 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 ó, difícil, hein? Esse é difícil. Nada, 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 aí, ó, é muito difícil. Menino, pode rodar à vontade que não sai nada, ó, nada. Aí, vamos lá. Vamos tentar, né? Difícil. Esse eu posso falar pra você que é difícil. 50. Bom, eu acho que qualquer coisa da Olimpíadas já sumiu do mercado. Já não existe mais. Eu acho que tudo tem que comprar agora. Se quiser, se quiser. Mas aí, como eu não tenho nenhuma, fica muito caro pra eu fazer. Porque cada um pede um valor, pede muito caro. Então, não dá. Estou tentando achar na raça, mas eu acho que eu não vou encontrar, não. Vamos ver, ó. Olha quantas aqui. E você não consegue encontrar comemorativa. Esse aqui é um desenho diferente. Eu não sei se é comemorativa, tá? Porque não é o padrão. Porque esse aqui é o escudo, né? Esse aqui é o escudo. Esse aqui. Você tem que ter seis moedas pra fazer o escudo. Da... escudo britânico, da Inglaterra, tá? Quem não sabe, é esse aqui. É uma das moedas. Esse aqui é o modelo antigo. E esse é o modelo... Ou é muito antigo, ou ele é comemorativa. Vamos deixar aqui do lado, tá? Vamos deixar aqui do lado. A gente vê depois, tá? Mas, se for comemorativa, pelo menos uma aqui já tá do lado. Aqui nada. Nada. Opa! Uma aqui, ó. Mas eu tenho. Eu tenho essa daqui. Eu já tenho. Já é repetida. Mas, olha. É tão difícil de encontrar que eu não tô nem querendo liberar nem as repetidas, viu? A não ser que o valor do rapaz aí que me oferece... Me oferece um bom dinheiro. Mas, se não... Nem isso aqui sai. Porque ele não tá... Tá difícil pra encontrar. Então... Vamos lá. Né? Tá difícil. Então... Só comprando agora. Agora, só comprando, fazendo negócio. É... E é difícil. Não... A de 50... A de 50 aqui é raro. Tudo bem que roda muito isso aqui, né? Então, muita gente acaba deixando dentro de casa, colecionando. Aí, perdi algumas, ó. Caiu. Vamos ver. É, mas não tem nada. Nada, 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 tá? Então, vamos lá. Tentando aqui. Esse vídeo vai ficar meio grande, mas não tem jeito. É muita moeda. Mas, vamos tentar achar aqui a comemorativa aqui. Nada, nada. Olha isso. Mas é difícil, hein? Opa. Tem alguma coisa. Parece que tá errado alguma coisa aqui, mas não é não. Não é, não é dessa vez. Ó. Ainda bem que só tem que ver um lado só, né? Da moeda. Ó, vamos lá. Tem mais um saquinho aqui. Vamos lá. Tem bastante, hein? Depois tem que colocar tudo aqui no saquinho de novo. Ah, dá trabalho, viu? Essa moeda aqui. E não encontra, hein? Não encontra mesmo. Muito difícil. Ó. A de 2 libras é um pouco mais fácil. Mesmo assim, já começou a ficar difícil de encontrar. Não dá. Eu não dou, talvez, 5 a 10 anos desaparecer do mercado. Aí vão ter, quem quiser, vai ter que comprar uma mesmo. Já tá, né? Já tá vendendo. Só que ainda tá, tem uns valores bons ainda pra comprar. Mas, ó. Pode ter certeza que vai sumir do mercado. Logo, logo. Ó. Nada, ó. Nada. Não, mas nada mesmo. Nada mesmo. Duas só. Olha quantas aqui, ó. Ó. Quantas. São 14 saquinhos. São 14. Tem não sei quantas moedas, né? Tá. Acho que 300 moedas, né? 300 e pouco. 340 moedas. 340 moedas. Só saiu duas. Tudo bem que eu não chequei tudo ainda. Opa! Opa! Eita! Mas essa daqui eu não tenho, hein? Deixa eu ver. Parece... Essa eu não tenho, mano. Essa daqui... Ai, tá vendo? Ó. Aí, tá vendo? A gente... Aí, eu tento ainda antes de comprar. Vou fazer negócio ainda. Ó. Essa aqui eu não tenho. Aí, saiu uma... Uma aí que eu não tenho, ó. É, aí. Beleza. Aí, tá vendo? Dei sorte, ó. Dei sorte. Vamos lá. Difícil de focar aí, né? Porque eu tô fazendo no meu telefone. Mas não importa. Deu certo. Deu certo. Pelo menos tem uma essa aqui. Opa! Tem uma outra aqui também. Não, só três. Por enquanto, só três, hein? Opa! Mais uma. Mas essa eu tenho. Aí, ó. Essa eu tenho. Essa aqui eu tenho. Essa eu já tenho. Já vai pra... Já vai pra coleção. Ó. Pelo menos, ah. Tem aí. Tá aparecendo, né? Ô, menino. Mas aí é muita sorte. Ah, não. Mas é diferente. Ô, não é igual, não. Ô, é bem parecido. Já ia falar que é igual, mas não é. Essa daqui ele tá com a mão levantada. Com uma bandeira britânica na mão. E essa daqui, não. Ah, olha aí. Essa daqui eu não tenho, hein? Nem sabia que tinha duas parecidas, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem aí, ó. 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 Nem sei se dá pra ver, porque tá difícil pra mim aqui. Ó. Uma tá com a mão levantada. E o outro não, ó. Olha que legal. Então, pronto. Uma das duas eu não tenho. Eu não reparei que tinha essa diferença da moeda. Agora eu vou dar uma olhada lá. Agora eu vou dar uma olhada lá no meu kit de coleção. Então, não tem nada, nada, nada. Vamos lá. Ó. Dei sorte agora, ó, hein? Que é difícil de encontrar. Opa, ó. Coelhinho, coelhinho. Olha aí, ó. Mais uma comemorativa de 50. A questão é que eu já tenho também essa daqui. É. Paciência, né? Mas essa, tem uma dessas duas eu não tenho. E essa daqui eu acho que eu não tenho também. Depois eu dou uma olhada. Se eu gravo aí. Opa! Esse é 100% que eu não tenho. Essa 100%. Com certeza eu não tenho. Ó. Essa daqui eu não tenho na minha coleção. Não sei se dá pra mostrar pra vocês. Ah, nem sei o que tá escrito ali. Aí. Mas essa eu não tenho. Essa eu tenho certeza que eu não tenho. Já, ó. Ó, menino. Hoje é sorte. Olha, mais uma. E essa aqui. Pera aí. Ó, não sei, meu. Tá estranho. Não, mas essa daqui. Nossa, mais uma mesmo. Só que essa daqui é outra. Ele tá levantando chapéu, ó. Ó lá. Tá levantando chapéu. Nossa. Essa daqui eu também não tenho. Ó, mas hoje foi um dia de sorte. Ó, eu falei tanto que é tão difícil de encontrar. Eu acho que essa aqui eu não tenho. Essa é certeza que eu não tenho. E essa aqui tá levantando chapéu. Esse tá levantando a mão. Esse aqui tá com os braços cruzados. E esse tá levantando chapéu. Ó, menino. Olha aí, ó. Sorte. Eita, hoje é meu dia. Já não precisa vir mais nada. Mas ainda tem alguns saquinhos aqui ainda, hein. Ó, agora sim, hein. 50 é muito difícil. Ó, caiu algumas aqui. Eu tenho que checar. Não tem, não tem. Vai cair a comemorativa aqui. Ó, ainda eu perco... Eu perco ela no meio do monte. Não, mas não tem, não. É, não tem. Vamos lá. Olha, ó. Agora sim, hein. Agora deu sorte. Vamos ver aqui. Nada. 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 Opa. Nada. Lógico que ainda tem que checar erros de cunhagem, erros aqui. Mas eu só tô focando a comemorativa. Porque é mais fácil de eu ficar. Porque essa daqui tem uns problemas nessa aqui. Mas aí até eu ver tudo isso, não vai terminar hoje, né. A gente não termina hoje. O vídeo seria de quatro horas vendo esse vídeo aí. Mas... Se eu fosse ser mais detalhes. Mas eu vou focar só nas comemorativas. Aí, ó. Já achei duas que eu não tenho. Espero que eu não tenha, né. Vai que eu esqueci que eu tenho. Aí eu vou desanimar. Vamos lá. Não tem... Outra que eu não tenho. Ou tem? Ah... Tem ou não tem? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Não tenho certeza. Mas eu acho que eu não tenho. Puxa. Mas hoje foi o dia da sorte, hein. Falei tanto que cinquenta centavos... Cinquenta pentes aqui tá tão difícil de encontrar. Que acabei encontrando. Nossa. Hoje eu dei sorte. Vamos ver. Vamos ver. O que eu... Depois eu gravo um aí colocando essas moedas pra falar se eu tenho ou não tenho. Mas aí eu faço outro vídeo. Ó. Hoje... Hoje deu sorte, hein. Não tem. Não tem. Não tem. Não. Nada. Opa. Ah. Mas essa eu tenho. Mas eu só tenho uma. Olha aí, ó. Olha aí. Isso aqui é outra. Menino, tem que pegar muita moeda, viu. Aí tá dando... Ainda, ó. É só que, olha. Teve uma época aí que eu peguei e não achei nada. Nada, nada. Hoje teve sorte. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, dez moedas já. E eu ainda tenho algumas chances aqui, ó. Ó. Não acabou as chances, não. Vamos lá. Tá, tá fluindo, hein. Hoje tá fluindo. Hoje, hoje... A de cinquenta pi. Eu já peguei quinze saquinhos e não tinha nada. Nada, 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 nada. Hoje já, olha, hoje a produção aqui deu certo, hein. Acabei dando sorte aí hoje. Hoje eu dei sorte mesmo. Ah, essa daqui é aquela que eu falei, que ainda tô em dúvida se é, eu acredito que seja, comemorativa, que é repetida já. Opa! Ah, menino, essa daqui eu não tenho e essa é cem por cento de certeza que eu não tenho. E esse é da... Ah, fala que é da Olimpíadas, fala. Olha, eu não sei, um cara pegando alguém aqui, ó. Vamos lá, vai. Senão vocês vão ficar curiosos, que até eu não sei o que é. Vem aí. Tá vendo? Olha aí. Caramba, essa eu não tenho, ó. Vai pra minha coleção hoje. Ó, essa certeza... Essa aqui é certeza que eu não tenho. Esse daqui, certeza que... Um eu tenho. Só que eles são bem parecidos, essas três aqui, ó. Mas eu vou dar uma olhada depois. Vamos lá, vamos lá. Ó, hoje tô feliz, hein. Ô, menina, hoje é o dia, hein. Hoje é o dia. Rodei tantas moedas que faz tanto tempo que eu não encontro nada. Olha outra. E eu não tenho também. Caramba, meu. Hoje foi... Nossa senhora. Só porque eu falei que é difícil de encontrar. Olha, só porque é difícil de encontrar. Sai outra que eu não tinha. Ó, fazer um vídeo hoje. Das que eu não tinha e eu encontrei hoje. Ô, mas hoje foi o dia... Nossa, foi... Engraçado, né? A gente chega a pegar, não tem nada. De repente aparece um monte. Olha, já rodei mais de seis mil moedas. Mais ou menos. Acho que mais. Uma seis mil moedas de cinquenta. E... Hoje foi o dia de... De dar sorte hoje, hein. Vamos lá. Nossa, nem me fala que eu vou ter que colocar tudo isso aqui no saquinho. Nossa, ninguém merece. Mas vamos lá. Vamos ver se tá... Ó, a sorte já saiu aqui, não é? Tem o medo que cai da mão, cai a... E eu não reparo. Deixa eu ver... Não, não. Tá tudo virado com a mesma posição. Tudo. Não. Vamos lá. Porque às vezes cai da mão. Sabe o que? Amador é fogo, né? Amador você não pode confiar. Às vezes até me perco. Fico até tonto aqui. Tanta moeda. Ó. E nada, e nada, e vai, e nada, e nada. Vai, 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 vai. Dá sorte aí. Ainda tenho alguns saquinhos. Calma. Aí eu tenho alguns. Já tá caindo até de lado. Tchau. Não mistura aí, não. Não dá de amador, não. Pelo amor de Deus. Vem comigo. Vem comigo que hoje é o dia das moedas. Vamos lá. Vamos ver o que a gente encontra aí. Opa, logo saiu na primeira. Olha. Saiu na primeira. 2016. Parece que o cara tá jogando golfe. Ai, caramba. Tem coisa aí que a gente tem que saber o que é. O que vocês acham que é? Parece escocês. Não sei, meu. Bom, essa eu não tenho na minha coleção. Olha, hoje foi o dia, hein, gente. Nossa, olha. Engraçado. Isso aqui eu também não tenho. Bom, pra minha coleção aí, ó. Vamos lá. Ó. Certeza que quatro aqui eu não tenho na minha coleção. Certeza. Oh, meu Deus. Outro dia foi top. Foi top mesmo. Vamos ver se encontra mais. Até agora nada. Nada. Novinho aí, ó. Nova, nova, nova. Tá tirado de lado? Que vai que é rara, mas tá novinho, ó. Sabe como é que é, né? Checar ela. Essas novinhas tem que tirar da... Aí. Nada. Nossa, ainda tem aí. Ainda tem aí. Ó, hoje veio muito mesmo. Hoje foi o dia da sorte. E ainda tem chance ainda de encontrar algumas ainda. Nossa. Esse troco aqui foi bom, hein. Esse troco aqui foi bom mesmo. Mas vamos lá. Vamos ver se dá sorte. Nada, nada. Nada, nada, nada. A outra novinha também. 2019, 2020. Essas moedas aqui. Certeza. Não, não, não. Não. Opa. Não. Não. Nada, 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 nada. Tudo novinha, hein. Não. Não. Ô, menina retalha. Ô, olha aqui, ó. Ó. É igual aquela lá. Então, já tem uma repetida aqui, ó. Aí, tá vendo? Não tinha nenhuma, agora eu tenho duas. Aí. É, menina. Essa daqui, ó. Não sei se dá pra ver direito pra vocês aí, mas parece uma pessoa. Né? Não parece? Então. Ai, que beleza. Vamos lá. Pô, hoje, hoje eu não posso reclamar da sorte, não. Não posso reclamar da sorte, não. Porque normalmente, às vezes, é tudo isso e não encontra nenhuma. Nenhuma de 50. Mas hoje, hoje, os caras vão até duvidar. Vão até falar. É papo furado, amador. Tá cheio aí, pô. Você tá achando um monte? É, mas não é toda hora, não, hein. Já peguei vários saquinhos e não saiu nenhuma. Hoje, calhou de bombar aqui. Ó, nada, nada. Ó, mais uma. Mas eu já tenho. Essa daqui eu já, acho que eu já filmei pra vocês. Essa daqui é repetida. Essa daqui já é repetida. Já tá até aqui, ó. Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos ali, outra novinha. Vamos lá, nada. Opa, deixa eu ver. Nada. Nada. Vamos ver, ó. Vou falar pra você. Não precisa encontrar mais nada. Porque só essas aqui, aí eu ainda tenho chance de encontrar mais ainda. Tenho chance de encontrar mais. Mas eu já tô satisfeito por hoje. Porque não é normal isso aqui, não. Eu já tenho alguns vídeos. Que já tá no YouTube. Que eu não acho nada. E a mesma quantidade de moeda. Até menor. E não encontra. Olha lá. Vamos lá. Vai, vai pela fé ainda. Já que eu tô tendo sorte, vai aproveitando. Ainda tem algumas chances. Ainda tem mais dois, três saquinhos ali ainda. É, vamos ver aí se sai alguma coisa. Nada, nada. Ela tá vendo? Tem saquinho que não vem nada, ó. Ah, o último. Esse é o último. Nossa, depois eu tenho que guardar tudo isso. Isso aí é... Isso aí é o que desanima depois. Mas vamos lá. No último. Vamos ver se... Ai, menino. Eu fiquei feliz aí, ó. Só tendo isso aí já tá ótimo. Vamos lá. O último saquinho. Nada. 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 Nada, 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 nada. Vamos lá. Último saquinho. Nada. 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 Lógico que eu tô no grosso modo. Significa que eu só tô atrás da comemorativa. Olha, olha, novinha. Nada. Quer dizer, eu posso achar erros de cunhagem, mas o que que pra checar tudo isso dá trabalho, menino? Vocês não tem noção. Aí tem que ter tempo demais pra checar tudo isso. Mas acabou. Não tem mais. Acabou. Não tem mais. Zerou aqui. Então, encontramos quantos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis moedas de cinquenta pence aqui na Inglaterra. E eu acredito que essa eu tenho, talvez essa aqui eu também tenho, mas essa do chapéu, eu acho que eu não tenho, talvez, uma pra coleção, essa eu tenho certeza que eu não tenho, essa eu tô em dúvida, essa eu não tenho, e agora eu tenho duas, essa aqui eu não tenho, ah, essa eu não tenho, e essa daqui, será que é três? Ah, não. Essa é outra coisa aqui também. Então, eu acredito que eu achei uma, duas, três, quatro moedas pra minha coleção, que eu não tenho na minha coleção. Então, foi muito bom, porque de tudo isso eu consegui encontrar quatro. As repetidas, eu vou segurar um pouco, talvez se eu tiver uma oferta boa eu acabo liberando. Mas, por enquanto, ficamos aqui, porque normalmente eu rodo todas essas moedas e não encontro nenhuma. Hoje, calhou de ter a sorte aqui de encontrar dezesseis moedas comemorativas. Mas, da Olimpíadas, eu não encontro mais. Pode ter certeza, ó, nunca mais eu encontro. E essas aqui, estão pra acabar, porque essas estão com uma cunhagem de quatrocentos, quinhentos, seiscentos mil de cunhagem. E já tá saindo do mercado, não vai se encontrar mais também. Não dá, talvez, mais cinco anos. Quem não pegar agora, não vai pegar mais. Aí vai ter que comprar, né? Aí sabe como é o valor, né? Quem é o dono, pede o que quiser, né? Sabe como é que é. Um abraço a todos, ficamos por aqui. Estou colecionando moedas aqui na Inglaterra. E no Brasil também, eu tenho coleção lá no Brasil também. Se alguém quiser negociar, a gente negocia aí, tá bom? Um abraço a todos, tchau, goodbye.